E aí galera, beleza? Bartolomeu Nara com mais um vídeo, mais um Gameplay. Volta o Flamengo com o time total titular, campeão e com as novas peças aqui no canal e na vida real. Muita chuva no Maracanã. Vamos viver juntos esse jogo entre Flamengo e Resende. Provavelmente o jogo vem a pouquinho depois do horário da partida. Espero que o Flamengo tenha tido um bom resultado, como um bom flamenguista, né? Tem que torcer para o Mimengão. E vamos ver o que vai dar. Só sei que vai ser um jogo bonito e nós esperamos aí que as estrelas brilhem e que tenha gol do Gabigol, né? Vamos ver, né? Assim nós esperamos. Vamos tentar fazer aqui a melhor partida possível. Fazer esse Flamengo e Resende, campeonato carioca aqui no canal. Vamos lá. Deixa eu botar aquela câmera que a gente costuma jogar. Beleza. Estou tentando configurar aqui o patch que eu estou usando agora. Vai estar muito mais legal porque agora eu vou poder fazer para vocês aí as partidas que a galera mais me pede há algum tempo. Olha aqui, bola para o Gabigol! É do Flamengo! Hoje tem gol do Gabigol! Pode acreditar que tem, hein? Conversando aqui, um toque de bola. Gramado molhado, uma batida forte. Vamos dar sorte para o Mengão. Hoje tem gol do Gabigol com certeza debaixo da chuva com um passo de arrascaeta. Um shot, jute forte. E agora com esse novo patch a gente vai conseguir trazer aí vídeos com melhor qualidade e os campeonatos inteiros. Carioca, campeonato gaúcho, paulista e inteiros. Vamos lá. Bruno Henrique. Olha aqui o bola para o Gabigol de batida de primeira! Olha o gol! Olha o gol! É do Flamengo! A batida forte! Jogada aberta, essa câmera não estou muito acostumada, vou ter que configurar a câmera, mas eu vi que ele tinha espaço ali, eu cheguei lutando, ó. Jute forte! E esse é o time do Flamengo 2020 em campo, hein? Agora sim! Calma, calma, secador! Bagulho vai ficar louco! E tu vê que os jogadores estão idênticos, o cabelo aí de cada um, as tatuagens. Essa câmera ficou muito perto, eu vou ver se eu dou uma mexida aqui rapidamente. Vai ficar melhor. Tentou o passe, a ideia é boa, a execução foi um pouco forte demais. Que toque! Vamos deixar nos comentários os pedidos de partidas que vocês queiram ver aí dos seus times. Tanto campeonatos nacionais como campeonatos internacionais. Muitos jogos virão aí, e a gente está esperando ansiosamente a Datapack 4 da Konami para lançar mais novidades. Olha que bola para o Gabigol! Aventura, Brasil! Ali o técnico do Rezende já pediu marcação em cima de Gabigol. Aventura, Brasil! Aventura, Brasil! Aventura, Brasil! E da Leme gol! Para cima deles, Flamengo! Olha que bola, o Grêmio sai o bola, o Gramado... É legal a reação do Gramado, né velho? A bola foi embora. Zebrud 81, em cima deles. Revitinho tocando bola. Revitinho do Rezende, olha como a bola molhada escapou ali da perna do Rafinha. O cruzamento para a área, o Rezende chegando, a bola vai direto. 29 no relógio. Apenas uma partida aperitiva. Vê que eu tive que instalar o pé de novo. Até os tuturais estão mostrando ali. Viram muitas partidas emocionantes. Daqui para frente, aqui no canal, olha o jogo de corpo ali do Bruno Henrique. Felipe Luiz passou pedindo, arrasca a Eta. Gabigol para a frente, pode bater Gabigol! A marcação chega! Começa tudo de novo, o time do Rezende. Aí o Truller que está ali, tentando ficar meio que no espaço ali do nosso... Felipe Luiz? Felipe Luiz não, Felipe Luiz. Olha que bola, Rezende! Diego Alves defende! Felipe Luiz tirou, olha o gol! Olha o gol! Lambança! Não! Gol do Rezende! Deu lambança ali, tentei tirar a bola. O Rezende desconta o jogo. Viu como ele conseguiu bater ali, velho? Sente-se a falta do Pablo Mari. Normalmente nessa posição ali estaria o Pablo Mari. Deram o passe. Fui cortar para fazer o Dible. E o jogador chegou ali tirando vontade de bobeira. Colocou por debaixo de Diego Alves. O Rezende tem pressa. A gente tem o jogo todo pela frente. Mais emoção para a partida. Se não mudar, se não contra-atacar, sofrer o tempo inteiro, a tendência é que leve mais gols. Aí o Bruno Ribeiro virou a bola lá para o Bruno Henrique. Vem o Flamengo. A Rascaeta passa pedindo bola. Tenta tocar ali para o Bruno Ribeiro. É o Bruno Ribeiro para o Gabigol! A bola molhada escapa pelas pernas do jogador do Flamengo. Diego, tem a bola a bola com o Bruno Henrique. A Rascaeta pediu, mas o Gabigol está pelo meio ali. Marcada a marcação em cima, pressão em cima. Viu ali que a técnica botou pressão em cima de Gabigol. Termina o primeiro tempo. Uma partida da emoção. Vamos no primeiro tempo. Dois a um. Alves segundo tempo. Tira ali com qualidade. Olha o Rezende chegando, mais uma oportunidade. Podendo empatar a partida, o Rezende defende com posição de corpo. Chega na velocidade. Olha a bola para a área, passa por todo mundo. Segura Diego Alves. Rezende mais uma vez, começa a avançar da partida. Olha a saída de bola errada do Rafinha. Tira a bola daí. O jogo começa a ficar um pouco preocupante. Opa! Que isso, mano. O cara ficou no chão ali, né? Claro que o garmato está molhado. Boa bola, Diego. Derrubaram o Diego. O Everton Ribeiro tem pressa. Vem o Flamengo. O Everton Ribeiro. Olha a bola para o Gabigol. Chegando. Vai na primeira mudança. Lá no ataque. Só tenho que me adaptar agora de novo. Aqui vou botar. No lugar do Arrascaeta, vou colocar o Pedro. Pedro jogando aqui. Isso. Mais ou menos dessa forma. O jogo ficou jogado no chão. Roubaram o Camisa 10. Felipe Luiz. Bola para ele. 61 minutos no relógio. E a bola chega ao Alex. Mais uma bola longa. Tira a bola ao Flamengo. Tira como pode. Chegada mais forte. Mas aí ele toca a bola. Se movimenta. Isso deu falta. Falta sobre ele. Vai falar um monte lá para o Válida com o Nascimento Magalhães. Uma entrada um pouco mais dura. Do Everton Ribeiro. Agora tem o Gabigol e Pedro no time. Vai sair de pressão. 70 no relógio. Rápido recuperado do Rafinha. Bola para o Gabigol. Movimentação ali para o Diego. A bola passa para o gramado. Está molhado. Está bom. Boa bola para o Bruno Henrique. Tem espaço para o Bruno Henrique. Pedro chegando. Escorregou no gramado. Tentar fazer o gol com o Pedro para poder inaugurar aí. O debut. Foi o gol. Isso é legal. Quem sabe a gente consegue. Bola bola. Que boa. Opa. Esse gramado molhado está me atrapalhando demais. Boa. Ai cara. Esse gramado. Que horror. A bola vai embora. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Nossa. Olha como a bola vai embora. Tira essa bola aí. Vamos lá Flamengo. Tem pressa. O Rezende está de bobeira não. Falta o Díblio, o Rezende. Não tocando bola. Passe errado. Vai terminar a partida. Termina o jogo. 2 a 1. Dois gols do Gabigol. O palpite é difícil. Pensei que ia ser fácil. Espero que o Flamengo tenha mais tranquilidade para vencer. Se consiga vencer. Claro que vai ter. Vencer o Rezende. Com certeza. Vai para cima. Claro que só acaba quando termina. Mas é. Isso a gente espera pelo menos. É a normalidade com o Flamengo todo. Mas. Vou falar para vocês. Não foi tão fácil assim não. Primeiro tempo até que foi mais tranquilo. O gramado encharcado. Muita chuva. Isso atrapalha muito na hora de jogar. Mas o resto foi de boa. Bom. Vamos lá. Deixar os melhores momentos. Como eu disse. O primeiro tempo a gente teve mais oportunidades. Mais chances. Se deu melhor. O segundo tempo. Foi um pouco mais. Tranquilo. 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 Obrigado.